Olá, meninas e rapazes também que acompanham o canal! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Eu sou Natália Duvale, professora e designer e moda crochê e hoje eu vim trazer para vocês o tutorial desse topzinho super versátil para vocês utilizarem aí no verão para confeccionar e fazer diversas vendas e até para usar também, para presentear. Ele é muito fácil e muito rápido de fazer, então se você já gostou aí do nosso tema, do nosso tutorial, dessa peça linda, já deixa o seu joinha aí, o seu gostei para fortalecer o canal, comenta o que você achou já de primeira impressão aqui com a peça e compartilhe com seus amigos, né? Que é importante aí você fortalecer até as pessoas que você conhece com um tutorial que é rapidinho, fácil de fazer e que vai ajudar nas vendas aí das pessoas que você gosta, certo? Para utilizar aqui a confecção desse top, eu utilizei o fio Bella da Pinguim, eu vou falar do laranja, vou mostrar a cor tudo direitinho para vocês, mas vou falar aqui agora só do rosa, ele tem 405 metros, 370 é o tex dele e essa cor aqui é a 327, certo? Do pink. O laranja eu já vou falar daqui a pouquinho com vocês, né? Na hora que a gente começar o tutorial. Então, ele tem diversas formas de amarrar, gente, ele aqui está totalmente aberto, ó, para mostrar a vocês que é versátil, vocês vão passar o cordãozinho do formato que quiserem, inclusive até se for o caso de passar na cintura e ficar aquele modelinho super fashion. Aqui está o laranjinha, que é o mesmo modelinho, ele já está com o cordão aqui passado, eu fiz assim nesse formato, mas vocês podem fazer do formato que desejarem, certo? Então, a gente agora vai lá para o nosso tutorial. Lembrando que o tamanho aqui é P, mas ao longo do vídeo eu vou falando a vocês como podem fazer para ser o tamanho M ou G. Vou deixar também na descrição do vídeo algumas informações, certo? Então, bora lá para o vídeo agora, assistir o nosso tutorial. E para iniciar o nosso trabalho, eu estou aqui com o meu fio Bela da Pinguim. Esse tom aqui, gente, é o laranja de numeração 210. Esse fio Bela da Pinguim, ele tem o tex de 370 e 405 metros, né? Eu vou iniciar aqui o nosso trabalho com a minha agulha da Círculo Soft de 2 milímetros, ok? E para iniciar o trabalho, né, de forma bem fácil... A gente vai fazer primeiramente essa parte aqui assim, ó. Vou virar para vocês, tá vendo? A gente vai começar por aqui e vai dar sequência e depois construir essa outra parte, que é a parte do seio, certo? Então, aqui a gente vai fazer a laçadinha da agulha. Eu costumo fazer assim, vocês podem fazer de qualquer jeito aí que vocês já fazem. Para quem está iniciando aí, uma forma bem fácil de você fazer é você fazer um ezinho aqui no dedo, que, né, é como se fosse o círculo mágico. Só que é só para fazer a laçada mesmo. Fazer o anelzinho no dedo, inserir a agulha dentro e puxar aqui, ó, por dentro do círculo e aí puxa cá a ponta, ok? Ficou a laçadinha na agulha aí perfeitinha. Então, agora a gente vai trabalhar aqui, nessa laçada, nove correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove correntinhas. Faço a laçada na agulha e vou contar aqui, né, três correntinhas na quarta onde eu vou inserir. Então, uma, duas, três, quatro. Na quarta, eu insiro a agulha e faço meu ponto alto. Lembrando que essa correntinha aqui também vai ser contada como se fosse um ponto alto, viu, gente? Então, eu vou ter um total aqui de sete pontos altos, né, incluindo a corrente, ok? E aí, o de vocês também. Quem quiser uma alça mais larga, é só inserir, né, mais algumas correntes no início. Pra quem vai fazer aí o tamanho M e o tamanho P, se quiser aumentar um pouquinho a alça, pode aumentar. Então, aqui eu já fiz toda a estrutura e como vocês podem ver, ficou, ó, três, seis, com a correntinha, sete pontos altos. E toda vez que a gente chegar no final, a gente vai virar o trabalho, vai fazer três correntes, opa, que vai contar também como um ponto alto, certo? Então, aqui na casinha da corrente, eu não faço, porque eu quero que fique reto, eu venho para a próxima. E vou fazer meu ponto alto. E aqui, eu vou dar a sequência do mesmo jeito. Em cima de cada ponto alto de base, eu faço um novo ponto alto, certo? E aí, vai ficar assim, bem retinho. E eu vou fazer aqui, ó, dez carreirinhas, certo? Então, vocês vão aí fazendo de vocês as dez. Pra gente chegar na carreira número onze, que é quando a gente começa a abrir. Vamos lá. Aqui, agora, eu tô chegando no finalzinho da carreira número dez. Aí, aqui é o penúltimo ponto. E o último ponto, agora, que a gente faz em cima da corrente, né? Como eu falei, funciona como um ponto alto. Então, finalizamos as dez carreirinhas retas. Agora, vamos fazer a carreirinha número onze, que é essa primeira aqui que a gente começa a abrir. Igualmente, a gente vai fazer essa, a gente vai prosseguir fazendo todas as outras iguais, certo? Então, agora, eu viro o meu trabalho, faço três correntes. Todas as outras carreiras que a gente for fazer, vai ser desse mesmo jeitinho agora, certo? Porque tem que abrir. Então, aonde eu fiz minha corrente, ó, na casinha dela, eu já venho e faço ponto alto aqui, certo? Sempre que começar é assim. O início, a corrente e um ponto alto na mesma casinha. Daí, eu venho aqui, segundo, né? A segunda casinha, a terceira casinha. E agora, na quarta casinha, que é a casinha do meio. Sempre na casinha do meio, certo? Eu vou fazer aqui três pontos altos juntos nessa casinha. Já fiz um. Agora, eu faço o segundo. E agora, o terceiro, ok? E dou sequência agora nas próximas. Um sozinho, venho pra próxima casa. Um sozinho. Agora, eu faço o último em cima da corrente. Na hora de terminar, a gente não faz duplo igual a gente fez no início, não. O início sempre é um ponto duplo na mesma casa. O final, não. É um sozinho, certo? Não fica desproporcional. Fica exatamente igual, ó. Como vocês podem perceber. Por quê? Eu terminei com um ponto sozinho. Só que eu vou virar e vou começar com duplo. E nessa daqui que foi com duplo, ela vai terminar sozinho. Então, equilibra, certo? Então, quem for fazer M ou G e quiser terminar com duplo, tanto começar como terminar, pra que essa parte fique maior, certo? Pra cobrir mais o seio. É um detalhe, uma dica aí que eu dou pra vocês. Quem quiser mais composto, cobrindo mais o seio, pode começar com duplo e terminar com duplo também, de todas as carreiras. Então, ele vai abrir bem mais, certo? Mas quem quiser exatamente como esse, faz assim como eu tô mostrando agora. Então, terminei com um só. Eu viro o trabalho. Faço minhas três correntes. E venho na mesma casinha que eu fiz as correntes. E faço o meu ponto alto para ficar duplo, certo? Aí, aqui agora eu vou vir até o meio pra mostrar a vocês como a gente vai prosseguir em todas as próximas carreiras, certo? Vocês vão fazer exatamente igual. Vou vir aqui até chegar ao meio. Minha pulseira fica fazendo zoada aqui, né, gente? Na mesa, ó. Vocês tão ouvindo o barulhinho? É por causa do berloque, né? Tá batendo aqui, mas acho que não atrapalha vocês, não. Então, aqui eu cheguei no meio agora. Olha, como vocês podem observar aqui, tá vendo? Os três pontos altos que eu fiz juntos. E eu cheguei no do meio. Vai ser sempre assim. Vocês vão aumentar sempre no ponto do meio dos três pontos altos que vocês fizeram juntos. Então, aqui no ponto do meio eu já fiz um. Agora, eu faço o segundo. E agora, eu faço o terceiro. Certo? Pronto. Agora, eu já venho para o próximo e sigo até terminar. Ok? Eu vou vir até terminar. Então, aqui eu vou mostrar a vocês aqui, ó. Quando a gente começou, foi nessa. Aí, aqui tá os três pontos altos juntos. E na carreira de cima, vocês podem observar que eu peguei no ponto do meio, ó. O ponto do meio e fiz três pontos altos juntos também. Aí, na próxima, o ponto do meio também. Tá vendo? E assim, a gente vai seguir um total aqui, gente, de ó. Vou contar pra vocês, certo? Cada bloquinho desse daqui, ó, são duas carreiras. Tá vendo? Uma, duas. Então, aqui, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, quinze. Nós vamos fazer quinze carreiras para o tamanho P. Quem for M ou for G, vai fazer a quantidade maior. Certo? Vocês vão fazer um equivalente aí, tipo, M. Pode ser dezessete carreiras ou dezoito. Vocês podem estar medindo pra ver exatamente, né? O tamanho que vocês queiram. E para o tamanho G, vocês podem fazer de vinte a vinte e uma carreiras, certo? Então, eu vou continuar agora até eu crescer esse tamanho aqui, que é as minhas quinze carreiras. E vocês vão fazendo aí o de vocês também. Aí, aqui, agora, eu já cheguei no final das minhas quinze carreiras, né? Na parte de abertura. Aí, aqui, após fazer o último ponto, eu faço uma corrente. Daí, eu corto o meu fio e puxo a laçada. Pra poder formar o nozinho aqui com a corrente que eu fiz, certo? Então, aí, agora, ficou assim. Essa parte que eu acabei de fazer. E essa outra parte aqui, que a gente já fez, certo? Agora, a gente vai unir as duas pra continuar o trabalho. Então, eu vou pegar e deixar essa ponta aqui pra cá. Eu peguei o meu fio, né? No meu novelo. Já, depois de cortado. Fiz aqui trinta e cinco correntes. Trinta e cinco, tá, gente? E aí... Mesmo sendo PMG, você pode usar as mesmas trinta e cinco. Quem for fazer de G aí, querer que fique um pouco maior essa parte, né? De amarrar nas costas. Pode colocar mais correntinhas. Pode colocar quarenta correntinhas. Viu? Mas pro P e pro M, eu acho que as trinta e cinco é suficiente. Aí, aqui, agora, eu pego uma laçada na agulha. Venho com a minha parte. Tá vendo? Deixo a parte do fio pra cá. Vou vir aqui em cima do último ponto alto aqui. Que foi o que a gente fez. Ou, no caso, o primeiro, iniciando a carreira, né? Venho em cima dele. Introduzo a minha agulha. Busco a laçada. E vou fazer um ponto alto aqui. Conectando, né? Essa correntinha ao nosso trabalho já pronto. Ok? Então, aqui, eu fiz um ponto alto, ó. E a correntinha vai ficar aqui. Na lateral. Daí, eu vou dar sequência aqui. Em cada ponto alto de base, eu vou fazer um ponto alto em cima. Certo? Não tem dificuldade, não. É só isso aqui mesmo, olha. Vou fazer aqui mais um. E é assim que a gente vai seguir todo o trabalho, certo? Em cada ponto alto, a gente vai fazer um em cima. Quando chegar nessa parte aqui, que é a parte que a gente colocava três juntos, a gente não coloca mais. Vai ser todo o percurso até chegar aqui com um ponto alto em cima de cada um ponto alto só. Certo? Então, bora lá. Aqui, agora, eu cheguei no último ponto, né? Ficou assim. Como vocês podem ver aqui no meio, não tem aumento. E aí, ele já fica, né? Com essa viradinha assim, pra dar o encaixe do seio. Aí, aqui agora. Após fazer o último, eu coloco a laçada na agulha. Venho para a outra parte, né? Que já está pronta também, com a ponta para cá. Que é para que os dois lados fiquem do mesmo lado, tá vendo? Vai ficar do mesmo lado. Então, a laçada na agulha. Venho em cima aqui, ó. Do primeiro ponto alto aqui. Introduzo a agulha. Vou repetir o que a gente acabou de fazer no outro. Puxo a laçada e faço um ponto alto. Certo? Ficou assim. Só que, esse fio aqui, ó. A gente pode esconder ele, né? Por dentro aqui dos pontos altos, já fazendo. O daqui, a gente também poderia ter feito a mesma coisa. Mas, pra quem não tiver o costume de já trabalhar escondendo. Pode fazer e deixar assim, para depois esconder com o acabamento. E quem quiser esconder já fazendo o ponto, aqui, ó. Automático. Antes da gente já fazer o primeiro ponto aqui. A gente pega essa ponta. Passa pra cá. E já segura ele aqui junto, ó. Tá vendo? Daí, agora, eu vou vir aqui com a minha agulha. Com a laçada. Vou introduzir no primeiro. Puxar a laçada. E fazer o primeiro ponto alto. Unir aqui os dois bojos, certo? E o fio tá aqui, ó. Ele vai ser trabalhado como um fio conduzido, né? Por baixo dos pontos. Então, aqui, eu vou só repetir, gente. A mesma coisa que a gente fez no outro lado. Do bojo, certo? Então, aqui, fiz alguns já. Aí. Tá vendo? Já vai ficando a união. Esse fio já vai ficar escondido. E aí, eu vou vir fazendo todinho. Sem colocar aumento. Também. Não coloque. É a mesma coisa do de cá. Até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, que eu fizer o último ponto alto, eu vou fazer as correntinhas igualmente eu tenho aqui. Mas, bora fazer pra gente continuar o trabalho, certo? Aqui, agora, eu cheguei no final, né? E ficou assim. E agora, aqui, no final, a gente vai fazer... Pois é, aqui tá um fiozinho. Trinta e cinco correntinhas, certo? Então, bora lá. Aqui, agora, eu já fiz as trinta e cinco correntinhas. Daí, agora, pra poder começar a fazer nossos pontos altos, eu vou fazer mais duas correntinhas. Uma, duas, ok? Aí, agora, eu vou contar aqui. Uma, duas, três. Na quarta, eu faço o primeiro ponto alto. E aí, a correntinha fica como um ponto alto também. E agora, aqui, em cada correntinha de base, eu vou fazer um ponto alto, certo? E vocês vão fazendo aí também. Pra ir ficando assim. Daí, a gente vai vir aqui, deixa eu mostrar pra vocês. A gente vai vir todo o percurso fazendo os pontos altos. Vai vir aqui, ó. Passar por toda a estrutura. Continuar. Vai chegar aqui, vai fazer em todas as correntinhas. Quando chegar aqui, a gente vai voltar, certo? Daí, a gente vai tá fazendo essa parte aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês neste daqui. Tá vendo aqui o tanto que foram feitas, ó? Uma, duas, três, quatro. Quatro carreirinhas de pontos altos normais, olha. A gente vem na correntinha e depois volta todo o percurso até a última ponta. Depois volta de novo e aí, a gente vai fazer as quatro carreiras, certo? Então, vocês vão fazendo aí, no de vocês, que eu vou continuar aqui no meu laranja. Aqui, agora, eu já cheguei no final das minhas quatro carreiras. E ficou assim, ó. Todo o percurso, aí, o de vocês também vai ficar assim. E agora, nós vamos iniciar a quinta carreira, que é bem fácil. Eu viro aqui o meu trabalho. Daí, eu vou subir aqui cinco correntes. Deixa eu virar aqui a agulha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntes. Vou contar aqui a partir do primeiro ponto alto, ó, da casinha. Um, dois, três, quatro. Na quarta casinha, eu insiro a minha agulha. Vocês vão fazer exatamente assim. Sempre vai ser cinco correntes, certo? E na quarta casa. Aqui, agora, eu conto a partir da próxima. É só no primeiro que a gente conta a partir do número um, certo? O ponto alto. Agora, eu já conto a partir do próximo. Um, dois, três, quatro. Na quarta casinha, faço ponto baixo. Subo cinco correntes novamente. Conto quatro casinhas. Uma, duas, três, quatro. Na quarta, novamente, união com ponto baixo. Cinco correntes. E assim, a gente vai seguir todo o percurso do trabalho, certo? Fazendo essas alcinhas. Até chegar aqui na outra ponta. Vamos lá. Aqui, agora, eu já fiz toda a extensão das alcinhas. E cheguei aqui no final. Então, sobrou aqui um ponto alto e uma corrente. Eu vou fazer o seguinte formato. Eu vou fazer aqui dois pontos de corrente. Duas correntinhas. E vou vir em cima aqui, ó. Da terceira correntinha do ponto da carreira de baixo, certo? E faço um ponto alto aqui. Ficou assim a finalização da carreira. Agora, eu viro. E vamos iniciar a próxima. Pego a laçada. Venho aqui no ponto baixo. Onde a gente fazia as uniões. Insiro a agulha e faço um ponto alto. No mesmo local, eu vou. Faço o segundo. No mesmo local, o terceiro. E no mesmo local, o quarto. São quatro pontos altos, certo? E aí, eu venho na alça aqui, ó. Que a gente acabou de fazer. E faço a união com o ponto baixo. Formando assim, ó. O lequezinho, tá vendo? A gente vai trabalhar fazendo esses lequezinhos, ó. Então, o que eu fiz agora foi o primeiro. E a gente vai fazendo os demais. Em todas as alças. Pego a laçada. Como vocês podem ver, tá vendo? A gente sempre vai fazer os pontos altos. Nessa parte aqui, ó. Que é a parte do ponto baixo de união que a gente fez. Então, eu venho aqui agora no ponto baixo. E vou fazer quatro pontos altos aqui nele. Um. Dois. Três. Quatro. Certo? Ficou quatro pontos altos no ponto baixo. Agora, eu venho na alça. Faço a união com o ponto baixo. E sigo para o próximo. E vou repetir o que eu acabei de fazer. Certo? Então, aí, vocês já entenderam, né? E vai formar esses lequezinhos. Vamos fazer isso em toda a extensão. Até chegar aqui no último. Certo? Vamos lá. Aqui, agora, eu cheguei no final da nossa carreira. E ficou assim, olha. Super bonitinho. Com um só também. Quem quiser já deixar assim, né? Não quiser fazer a segunda carreirinha, pode deixar assim também. Fica super bonito, ok? Então, aqui, agora, a gente vai iniciar a segunda carreira. A gente vai virar o trabalho, né? E aí, vamos fazer aqui duas correntes. Certo? No início. Vamos vir aqui, onde a gente fez as duas correntes. E fazer um ponto alto aqui, pra ficar de base nessa lateral, certo? Daí, eu faço agora cinco correntes. Ok? Deixa eu ver. Cinco. Eu venho agora, gente. A gente vai trabalhar sempre pegando aqui, ó. No ponto baixo que a gente fez na carreira anterior, certo? Então, vai ser basicamente isso, olha. Peguei aqui no ponto baixo e fiz um ponto baixo. Ficou assim. Uma alça, né? E agora, eu repito. Cinco correntes. Venho para o próximo ponto baixo e faço um ponto baixo em cima. Repito novamente a mesma coisa. Cinco correntinhas e fixo no ponto baixo com um ponto baixo. Certo? É bem fácil. Então, vamos seguir todo o percurso até chegar aqui novamente. Vamos lá. Aqui, agora, eu já cheguei no final da carreira novamente. E tá assim, todas as alcinhas já prontas. Então, aqui, na última alcinha, é bem simples. Eu vou vir aqui, ó. Em cima do primeiro aqui que eu fiz. E vou conectar fazendo um ponto baixo também. Vai ficar assim. Aí, agora, a gente vai virar e vai transformar pra ficar do mesmo jeito de quando a gente começou aqui, ó. Com essa basezinha lateral. Então, eu vou fazer duas correntes e vou vir aqui na alça, ó. E unir com um ponto baixo. Certo? E ficou assim. Aí, agora, eu vou repetir a mesma coisa dos lequezinhos que eu fiz na parte de baixo. Eu venho aqui no ponto baixo. Faço... Opa, escapulei a agulha. E faço quatro pontos altos aqui nesse ponto baixo. Certo? Então, agora, é o segundo. O terceiro. E agora, o quarto ponto alto. Venho na alça, fixo com um ponto baixo. E aí, já ficou um lequezinho. Observe que o leque agora fica no meio entre dois leques, né? E é esse que dá o design. Agora, eu venho para o próximo ponto baixo. E vou repetir o mesmo procedimento. De quatro pontos altos. E foi o terceiro. E agora, o quarto. Daí, eu venho na alça e fixo com um ponto baixo. E aí, já ficou assim. Deixa eu pegar aqui a próxima pra mostrar novamente. Vai ficar assim, tá vendo? Ele sempre no meio. Entre um e outro. Então, vamos lá fazendo isso aqui. Até chegar aqui, ó. Na alcinha que a gente fez. Certo? Na última aqui. Vamos lá. Aqui, agora, eu cheguei no final dessa segunda carreira. E a gente finaliza assim. Após fazer o ponto baixo aqui na alça, eu vou vir aqui em cima do ponto alto e vou fazer um ponto baixo também. Aí, a gente finalizou essa carreira. Agora, nós vamos fazer as alcinhas aqui pra ficar a parte de passar o cordão, né? Nas costas. Para isso, a gente vai fazer sete correntinhas. Sete. Daí, eu pulo essa parte aqui e venho para a próxima, tá vendo? Eu pulo uma carreira e venho para a próxima. Em vez de pegar no primeiro ponto alto, eu pego no segundo. Pra poder ficar mais firme aqui a abraçada. E aí, eu vou fixar com um ponto baixo, certo? E ficou uma alça assim, ó, de passar o cordão já. Agora, eu faço novamente sete correntinhas. Pulo essa parte aqui da carreira e venho para a próxima. Pulo o primeiro ponto e venho para o segundo também. Abraço com um ponto baixo. Daí, ficou a segunda alça. Repito, sete correntinhas. Pulo uma carreira e venho para a segunda. Aqui, no caso, eu vou pegar aqui, ó, nessa ponta aqui mesmo. Faço um ponto baixo, ok? Já ficou formada aqui a minha parte, né, de passar o cordão. Agora, eu vou vir aqui, ó, nessa parte aqui e depois eu vou subir aqui fazendo pontos baixos. Então, aqui eu já fiz um, eu venho agora aqui para o segundo ponto. Faço outro e assim eu vou vir caminhando, certo? Só com pontos baixos e vocês vão fazendo aí também. Em cada pontinho de base, eu faço um ponto baixo pra ficar assim, ok? Bora lá. Aqui, agora, eu já fiz todo esse pedacinho e agora a gente vai subir aqui, ó, essa parte da alça. Bem simples também. Após fazer o último nessa parte da carreira, eu venho aqui para a lateral e vou fazer dois pontos baixos. Só isso, ó, peguei a alcinha, dois pontos baixos. Pego a próxima, dois pontos baixos. Venho para a próxima, dois pontos baixos. E assim eu vou subir aqui toda a estrutura dessa lateral fazendo assim, cada alça, dois pontos baixos, certo? Então, bora lá. Daí, vocês vão fazer, gente, ó, aqui todo até chegar aqui, ó, onde vocês começaram na primeira carreirinha da alça, certo? Vamos fazer até aqui. Bora lá. Aqui, agora, eu já subi todo o percurso e cheguei aqui na última carreira, né? E ficou assim. Aqui, agora, gente, eu vou fazer um em cima do ponto alto aqui, ó, nessa partezinha, tá vendo? Pronto, fiz mais um aqui, certo? Ficou os dois pontos baixos da alcinha lateral, mais um aqui em cima. Agora, eu vou fazer sete correntinhas. Sete correntinhas. E agora, eu vou vir aqui, ó, em cima desse ponto alto daqui e vou fazer o ponto baixo. Transformando aqui em uma alcinha, olha, tá vendo? Pra ficar igualmente aqui atrás, né? Nosso top, ele é totalmente ajustável no corpo. Essa alcinha que tá aqui, ó, esse fio que tá aqui, que foi daqui do começo, a gente vai já arrematar ele aqui, ó, por baixo dos pontos baixos, certo? Então, aqui, eu vou vir na alça e vou fazer meus dois pontos baixos, deixando o fio já preso aqui, né? Na conexão com o ponto. Fiz um. Agora, o segundo. Opa, peraí. Embolou aqui. Pronto. Então, aqui, fiz os dois pontos baixos. Agora, eu vim para a próxima alça. A gente só vai repetir o que a gente acabou de fazer. Só que agora, né, do outro lado e dando sequência. Em cada alça, dois pontos baixos. Então, aqui, como vocês podem ver, como já tá. E o fio tá sendo conduzido por baixo do ponto, certo? Então, a gente vai fazer o que agora? A gente vai vir aqui, todo esse percurso, vai descer aqui. Quando a gente chegar aqui, né, que a gente vai fazer dois pontos baixos nessa alcinha. Deixa eu colocar o foco pra vocês. Vai fazer aqui os dois pontos baixos nessa alcinha. E a partir dessa alcinha, a gente já vem pra de cá. Faz os dois pontos baixos e sobe. Sobe até chegar aqui. Quando chegar aqui, a gente vai repetir o que a gente acabou de fazer aqui, ó. E a gente vai fazer a alcinha de conexão. Vai vir descendo e arrematando esse fio aqui também. Vai descer toda a estrutura, isso aqui. Quando chegar nessa parte aqui, a gente vai fazer exatamente igual fez nessa, né? Em cada ponto de base, um ponto baixo em cima do ponto. Até chegar aqui. Pra gente repetir nessa lateral o mesmo processo da de cá também. Certo? Não tem segredo nenhum. Então, aí, vocês já sabem, né? Vamos só repetir todo o processo que a gente já acabou de fazer aqui, ó. Então, bora lá. Aqui, agora, eu já fiz todo o percurso. Quando eu cheguei aqui, eu fiz a mesma alcinha que a gente fez do outro lado. E aqui tá o finalzinho, né? Só pra gente fazer o arremate aqui e eu mostrar a vocês. Então, aqui, após fazer as sete correntinhas, eu venho aqui, ó. Em cima do ponto alto que a gente fez nessa parte. Puxo a laçada, faço um ponto baixíssimo. Daí, eu faço uma, duas correntes. Porque aí, eu corto o meu fio e daí, eu já puxo a laçada. Certo? E agora, eu puxo aqui, ó. Que vai ficar um nó bem juntinho. Tá vendo? Daí, agora, você só vai pegar a sua agulha e vai esconder esse fio por debaixo dos pontos, ó. Se você tiver agulha de tapeceiro, você pode fazer com ela. Que daí, já facilita o processo. Daí, você vai passando por debaixo de vários pontos até esconder todo. Depois, você corta, certo? E aí, ficou a alcinha. Daí, agora, a gente vai fazer o cordão que a gente amarra o nosso top, né? Uma dica aí, pra quem não quiser que seja totalmente de amarrar, pode fazer a parte da frente e depois a de trás. E unir nessas partes aqui, ó. E aqui. Aí, faz sem essa parte, né? Que aí, fica, né? Um top sem ser de amarrar. Certo? Eu vou fazer agora aqui o cordão. De forma bem simples. É esse cordão aqui, gente. Lindo? É bem resistente, né? É bem reforçado. Você pode apertar bastante aí o seu top. Pra iniciar, é bem fácil. Vou fazer aqui minha laçada na agulha. Vou deixar mais apertadinho na agulha, pra não ficar uma corrente grande. Daí, eu vou fazer aqui quatro correntinhas. Daí, eu venho na primeira com a laçada e faço um ponto alto. Opa, pegou aqui. Um ponto alto, certo? E agora, eu fico só repetindo três correntinhas, olha. Três correntes, venho dentro do espaço, puxo a laçada e faço um ponto alto. Pronto. Repito o processo. Três correntes, venho dentro do espaço, puxo a laçada e faço um ponto alto. Tá vendo? E aí, a gente vai formar o nosso cordão. Aí, vocês podem crescer o tanto que vocês desejarem, certo? O meu aqui, esse laranja, eu fiz ele, tem um metro e vinte, mais ou menos, um metro e trinta, mais ou menos, certo? E o rosa aqui, eu fiz na base de uns dois metros. Daí, vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem, até se for questão de amarrar na cintura, né? Desejo amarrar na cintura, daí vocês podem fazer bem maior, certo? Então, aqui é o nosso top rosa, pink, né? E aqui é o nosso top laranjinha. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu joinha aí pra mim, pra fortalecer o canal. Comentem se gostaram, compartilhem com os amigos, pra também vim conhecer o canal, certinho? E até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí